A Aline acertou, minha gente, ou seja, está empatada a disputa entre a Aline Rouge e o Fred, ou seja, vai ter aí um tabuleiro extra, minha gente, vai ter agora um desempate entre a Aline e o Fred, olha, gente, vai ter agora aí um desempate, entendeu? Porém que essa prova eu estou achando ela um pouquinho chata, um pouquinho longa, um pouquinho chata mesmo é a palavra, não sei se vocês estão curtindo essa prova, o melhor dessa prova é ter a companhia de vocês aqui, porque senão, pelo amor de Deus, vai colocar um novo tabuleiro nesse exato momento, vai mostrar aqui pra gente o gabarito, pô, meu Deus do céu, mas que não seja aí uma prova muito grande, né? Agora é o seguinte, quem fizer três pontos primeiro é o líder do Big Brother Brasil 23, agora, minha gente, vale pra quem fizer três pontos, eles estão aí nesse exato momento, tal, pensativos,